A nova casa que eu estou limpa. Aqui é bem live. É a casa que eu não estou, sabe? Está passada, então eu vou fazer coisa mais pra mim. Eu ia lavando os banheiros. Já dei uma limpada no armário dela, por Deus, que ela me pediu. Mas como era de chance boa, eu não costumo fazer isso na faxina não, mas é assim. Aqui está tudo tirado. Ela que arruma. É igual nos Estados Unidos. As faxineiras não arrumam a cama. Aí está aqui o quarto dela, a suíte dela. Aqui é o quarto da filha dela de nove anos. Esse aqui eu só dou um ajeitado ali nas almofadas do saboteiro. Mas quem arruma as camas era mesmo. Aqui é o quarto da filha dela que foi embora pra Itália. Foi embora com a tia lá na Itália. Aqui é o quarto da menina. Mas a gente sempre limpa. Tira a poeira de tudo. E deixa organizado. Aqui é o banheiro social aqui da parte de cima. Está vendo aqui? O banheiro social da parte de cima aqui. Deixa eu apagar a luz aqui. Fiquei. Aqui é uma sala. Olha o espaço dela. Está vendo aqui? Mas aqui só tem o computador. Fica só computador. Mas também está sem internet. Então quando eu vim pra cá eu fico sem internet. Virando aqui. Tem essa televisão aqui. Mas na parte de baixo não é. Tem a parte de baixo. Tem a parte de baixo. Tem a parte de baixo. Que a gente está buscada aqui. Pergunta para a televisão. Aí nessa sala aqui geralmente não tem nada. Tem o pé de coqueiro que está morrendo, gente. Dá até dó. Eu queria saber alguma coisa pra mim indicar ela pra... Que a cidade de coqueiro não morra. Aí tem a área ali ó. A rua. Aqui tem uma área minha. Aqui é uma área que tem aqui ó. Lá já é a rua. Virando novamente. Voltando e focando na sala. Está vendo que fala assim? Só tem mesmo o computador. Uma televisão ali em cima. E essa televisão aqui que eu estou assistindo. É um programa de televisão aqui. Então mostrando aqui a nova casa que eu estou assistindo. Super tranquila. Então tá, gente. Estou filmando com autorização, tá bom? Saindo do trabalho agora. Passei ali na farmácia indiana. Está vendo ali? Farmácia indiana. Comprei a minha... Ali foi até show hoje ó gente. Que música, ao vivo. É... Mas eu não participo dessas coisas não. Aí agora eu vou passar no supermercado. Levar alguma coisa para as crianças né. Comprei uma escova própria para aparelho. É... Comprei minha tinta de cabelo. Comprei absorvente íntimo. Que é íntimo mesmo. E comprei um sprayzinho para garganta. Comprei lá. Para ver se melhora mais essa tosta. Eu vou tipo dar umas... Tipo dar umas... Espreiada aí na garganta. Para ver se... Melhora. Aqui tem a pracinha da... Para a Praça da Bíblia. Todo sábado eles colocam... Coilho de artesanato aqui. Coilho de artesanato aqui. Dozimar. Olá. Jóia. Aí eu vou passar ali no supermercado. Poliana. Vou ver o que eu acho ali para me levar para as crianças. Tem que levar um alho também. Porque meu alho acabou. E comida sem alho. Para mim não é... Bem temperado né. Então vou entrar no supermercado. Vou ver o que tem aqui. Olha isso aí. Aí essa hora tem um monte de coisa de artesanato. Feira de artesanato. Beleza. Feira de artesanato. Apenas ali. Tem criança no pulo aqui. Brincando um pouco. Faço bem para a vida né. Brincar. E o importante é ser feliz. As lojas americanas são uma besta. Vou correr antes daquele carro. Aquele ônibus passa. Vou entrar aqui. Na verdade eu nem sei o que eu vou comprar. Deixa eu ver o que eu acho aqui. Eu comprei uma escova ali. Uma escova ali própria pra... Mas eu acho que o mercado não veio. Não sei. Eu comprei com... Um creche bom. Muito arrependido. A gente ficou bem... Queijo aqui é um... Jóio da carne. Queijo. Aquele som do mercado é muito caro aqui. Eu vou comprar... Ah, que na verdade é o gengibre. Dizem que é bom pra fazer chá né. Vamos ver aí se vai funcionar. Eu comprei pouca coisa. Eu comprei... É... Dois limão. Duas cebolas. Duas cabeças de alho. E um pedaço de... É... Engibre. Pra me fazer um chá. Chegar lá em casa. Tô olhando aqui. Tô colocando uma cola. Mas não... Essa aqui não... Que perto. Que é o que eu tô querendo. Meu papel de magra. Mas acho que eu vou levar um guardanapo. Vocês que eu vou esperar o dia da compra. Ó. O marido paga. Pega o mais barato aí. Né não? O marido ganha mais dinheiro do que eu. Pão de forma. Ai ai. Deixa eu ver o que eu vou levar pras crianças aqui. Pão de forma. Ah. Vou levar um leite condensado. Pra quem? Pra ela fazer o bolo. Aqui é tudo integral. Não tô precisando de nada integral. Tô precisando de coisa pra engordar. Integral. Neca. Integral já vai sair. Olha. Gosta de bebida. Tem um monte de bebida aqui. Uhum. Não tô precisando de nada. Peração com o primeiro. Lá. E aí. Não. E aí. Vamos ver do que é desconexado aqui. Porque ela é desconexada aqui. E é mais raro, porque tá ficando baixo, tá vendo? Aham, eu tô vendo aqui. Ai, meu, tô levando o piracanjuba. Tá o mesmo preço. Ai, eu vou só dar um pouco. O meu tá pouquinho firme. Vai em casa. Acho que não vai dar ter quinta-feira, então. Vou procurar uma caixinha bem baratinha aqui. Vou levar um tíxer. Um tíxer. Cheiroso. Olha que cheirosinho aqui tíxer. Acho que vai ele mesmo. Acho que vou fazer um bolo pro café amanhã. E tá de boa. Acho que é só isso mesmo. Por hoje, deu, gente. Deixa eu ter aqui um biscoitinho de maizena. Porque o braço doeu, né, gente? O bracinho dói, dói, dói. O bracinho dói. Esse tal de sopa vai minima invena. A cola vai ser minima invena aqui, ó. Que legal. Que legal. Não, não, não. A via láxia. A salge. Então, eu vou encerrar aqui o meu vídeo por hoje, gente. Tá meio complicado, porque, ó, tô com a mão cheia de coisinha. Então tá, gente, ó, é um turzinho pelo supermercado aqui. Então tá, fui, tchau.